Olá amigos do canal Aventureiros de Amor, agora nós estamos em Serra Negra, viemos dar um passeio aqui nesse domingo maravilhoso, então ó, tá aí, Serra Negra, um lugar muito bonito, uma praça muito bonita aqui, vamos dar uma volta, curtir um pouquinho e aí depois mostrar pra vocês aí um pouquinho de Serra Negra, ó. Aqui nós estamos no centro da cidade, uma praça muito bacana e vou mostrar um pouquinho de Serra Negra pra vocês, não conhecemos, viemos aqui muito tempo atrás, quase não ficamos aqui, mas vamos ver o que tem pra mostrar pra vocês aí, tá bom? Olha só, um pouquinho da cidade de Serra Negra, muito show! Então é isso aí, o canal Aventureiros de Amor mostrando pra vocês um pouquinho do que é Serra Negra, espero que você deixe teu like aí, eu espero que você goste e deixe teu comentário, porque a gente saiba aí o que é que tem de, o que é que vocês gostam que a gente mostra por aí, tá bom? Até mais, continua com a gente que tem mais imagens pra mostrar de Serra Negra, até mais! Nós estamos aqui em Serra Negra e Serra Negra, como diz o nome, é uma serra, né? A cidade fica realmente numa serra, se você olhar aqui, é muitos barrancos, tá muito alto, a cidade tem pontos bem altos. Aqui está o Love Móvel e lá em cima tem um, eu não sei o que é um seminário, uma igreja, lá em cima nós vamos tentar conhecê-la, é bem alto o lugar. Então é isso aí, um pouquinho de Serra Negra pra você, curta e aproveite, já vai deixando teu like e teu comentário aí que é muito importante pro crescimento do nosso canal. Olha aí, amigo do canal Aventureiros, uma visão geral de Serra Negra, olha só que coisa linda, nós estamos aqui no Cristo Redentor, o lugar é bem alto mesmo. Olha aí, o Love Móvel chegou, subindo em primeira, mas subiu e vai descer em primeira e aqui tem um teleférico, esse teleférico você sai daqui e vai até a praça lá embaixo, olha que bacana. É uma pena que a Mari não tem coragem, senão eu iria, ela está aqui. Olha lá, o Cristo Redentor está lá em cima, nós vamos subir lá, dá uma olhadinha lá no Cristo Redentor, ok? É isso aí. Subimos aqui por elevador, um elevador diferente. Estamos na parte mais alta agora, no Cristo Redentor. O Love Móvel está lá embaixo e ó, uma visão geral da cidade, hein? Muito show de bola, muito show. E é grátis, aqui é 0800 esse elevador aqui. Olha aí, nós estamos aqui em cima no Cristo Redentor e você lá embaixo tem a visão do que é a cidade, então nós estamos aqui, bem no Cristo e a cidade está lá embaixo e o Cristo está aqui atrás de nós. Nós vamos lá ver, conhecer melhor aqui. Show de bola! Vai, já deixa o teu like aí que é muito importante para o crescimento do nosso canal, já comenta embaixo. Olha aí, amigos do canal Aventureza, olha que show, que lugar, olha só. Estamos bem aqui no Cristo Redentor. Aqui em Serra Negra, olha só, você perde de vista lá à distância, olha que coisa linda, muito longe, muito bonito. Tem uma loja de chocolates, olha só que coisa de louco, olha só. bonecos aqui, olha só que casa dos ursos, chocolateria, muito lindo lugar aqui, é um lugar onde você pode vir aqui adquirir seus chocolates, tem bombons de tudo quanto é tipo aqui, e a loja é lindíssima, fica bem aqui no pé do Cristo Redentor, aqui em Serra Negra, olha que coisa linda, tudo muito bem organizado, muito bonito, muito ornamentado. Olha aqui, aqui tem a casa do urso fazendo chocolate, olha só, e ali está a vovó ursa mexendo o chocolate e a casa todinha de chocolate, olha só, olha aí a vovó ursa fazendo chocolate. Ela parou de mexer, só porque eu cheguei, já está mexendo novamente, olha lá. E você pode vir aqui e até comer aqui. Olha uma casa só de flores aqui, olha, que show. muito bacana, tudo isso aqui em Serra Negra, São Paulo, olha aí. Pé do Cristo Redentor, para quem gosta de chocolate, isso aqui é o paraíso de chocolate. Tem barrinhas, está lá o urso, ele piscou o olho, olha lá. Tem barras, tem trufas, tem bombons, tudo de fabricação própria. A loja realmente é muito linda, dá uma olhada nesta aqui, olha. Casa dos Ursos de Serra Negra, olha lá. Espero que você tenha gostado. Deixa o teu like aí, já vai, deixa o teu comentário. Olha, aqui no pé do Cristo tem um lugar maravilhoso aqui no fundo. Tem um barzinho aqui, onde você vem tomar sua carteirinha, vem comer seu pastel. O lugar aqui é lindo, maravilhoso, com uma vista incrível. Olha aí, tem uns salgadinhos, uns pratos aí que você quiser, olha. Muito bacana o lugar, olha. Privilegiado realmente, com uma visão incrível. Imagina você tomando uma cervejinha, uma brejinha num lugar desse. Olha só a paisagem. Isso aqui é Serra Negra, olha. Olha que show. Maravilhoso, muito bonito. Olá, amigos do canal Aventures de Amor. Aqui é a igreja matriz, né, da cidade de Serra Negra. É a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Uma igreja muito bonita. Acabou a missa. Agora, o pessoal ainda está saindo. Muito bonito da igreja, olha. Uns vitrais aqui lindos. E ali em cima, tem todo no teto, toda a história lá. Muito bonito. Muito bonito, dos dois lados. Então, é isso aí, gente. É um pouquinho de Serra Negra pra você. Então, aqui é o Altar Mora, né, da igreja. Muito bonita a igreja, olha. Só pra você ter uma ideia geral do que é a igreja. Muito bonita. E lá em cima, onde fica o coral, o pessoal da música, né, que canta pra igreja. Olha, muito bacana. Muito show mesmo. Muito bonito. Valeu. É isso aí, amigos. Nós estamos aqui na praça principal, aqui, né, na igreja matriz, né. Olha que coisa linda. Olha só que coisa linda essa igreja, ó. Olha só. Estamos curtindo aqui a cidade de Serra Negra. Muito bonita. Esperamos que vocês estejam gostando também desse passeio que nós estamos fazendo aqui no Dia das Mães. No Domingo Dia das Mães. Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Este foi mais um vídeo que nós fizemos com muito amor e carinho pra você. Esperamos que você tenha gostado desse belíssimo passeio que nós fizemos em Serra Negra, São Paulo. Por favor, deixa teu comentário. Não esquece de deixar teu like, que é muito importante pro crescimento do nosso canal. Compartilhe com os seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham conhecimento desses lugares que nós estamos passeando. E lembre-se, quando cruzar com o Love Móvel nas estradas, dá uma buzinadinha pra que a gente saiba que você é um dos inscritos em nosso canal. E se ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, é grátis, não paga nada. Um forte abraço. Paz, amor e bem. Até o próximo vídeo.